Viva a Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol, boa noite, ouvintes e também quem nos acompanha por imagens. Vera, vamos começar falando sobre os preços dos combustíveis, a deoneração dos impostos federais. Como a gente já vinha falando ontem, tem uma disputa entre a ala econômica e a ala política do governo, que ficou muito clara hoje numa postagem, numa fala da presidente do PT, Gleis Hoffman. Sim, a presidente do PT, Gleis Hoffman, fez um fio, como a gente chama a sequência de posts no Twitter, defendendo que a reoneração dos combustíveis, a gente tem falado aqui, o que está previsto para vencer agora é a desoneração apenas da gasolina e do etanol, então defendendo que a reoneração desses dois combustíveis seja feita apenas depois de abril, quando toma posse a nova direção da Petrobras e que será discutida a nova política da empresa para a fixação do preço dos combustíveis. Tem uma grande discussão de se abolir a paridade com os preços internacionais dos combustíveis, fazer uma política interna para a definição desses preços, que leve em conta o quanto da demanda que é atendida com produção local, voltar uma política de incentivo a investimentos em refino e outras áreas da cadeia produtiva do petróleo, algo que veio sendo descontinuado nos últimos anos, desde o petrolão, mudou essa política de investimento em refinarias e etc. e o governo agora pretende voltar a investir pesada, que a empresa invista pesadamente nisso, então a Glaze está querendo condicionar a discussão sobre a volta da cobrança dos tributos federais, e são três que estão suspensos, Fiscofins e CID, sobre esses combustíveis, porque tem um grande temor de que primeiro a volta da cobrança desses tributos e a consequente elevação do preço na bomba tenha uma grande influência na imagem do presidente Lula e um impacto negativo na sua avaliação, e também porque isso vai gerar, num primeiro momento, uma inflação que pode também atrapalhar o clamor que existe dessa ala política do governo, por uma retomada da queda de juros e por uma política do Banco Central mais voltada a ajudar no crescimento, então tudo isso está interligado, a Glaze fez aí com essa postagem uma intromissão direta num assunto que está sendo discutido internamente no governo e ela não tem assento no governo, ela é presidente do partido do presidente da república, mas não é ministra de estado, também não tem cargo na Petrobras, nem no conselho da empresa, portanto ela não tem lugar de fala direto nesse caso, o que ela está fazendo é deixar claro e marcado que existe uma distinção entre essa ala política que ela lidera e a equipe econômica do governo, veja, não é equipe econômica de outro governo, de um governo ao qual o PT é oposição, é uma equipe econômica do próprio governo Lula, que é chefiada por um ministro do PT, que é o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e que é quem está no centro da artilharia desse fogo amigo, quando ela publicamente, por meio de uma rede social, nem mesmo uma reunião do partido ou algo assim, ela faz uma pregação explícita para que não se aumente a tributação dos combustíveis na semana que vem, como era a previsão de uma medida provisória, e faz isso atropelando uma discussão que está sendo feita internamente, ela está mirando na testa do ministro da Fazenda, faz tempo que ela já faz questão de marcar publicamente as suas diferenças com relação a Fernando Haddad. Antes mesmo do Lula tomar posse, ela fez a primeira crítica à ideia de se voltar a cobrar esses tributos sobre os combustíveis, quando o ministro da Fazenda já havia defendido que a desoneração acabaria. E depois, em outros vários momentos, ela fez questão também de deixar claras as divergências com a forma como ele vem conduzindo a política fiscal e a política econômica. O Haddad antecipou, cara, para março a definição do novo marco fiscal do governo. Isso é importantíssimo para ganhar a confiança, não é só do mercado financeiro, esse que é tão demonizado pelo governo, mas de toda a cadeia da economia, de produtores, de industriais, etc., porque existe uma preocupação legítima, e não é só aqui, também é manifestada para autoridades de governo por agências de risco, por investidores estrangeiros, com o fato de que existe sim um cenário fiscal descontrolado. O governo vem anunciando muitas medidas que aumentam gastos, sem nenhuma contrapartida no sentido de economia e de aumento de arrecadação. Então, existe uma preocupação com o fiscal que é disseminada, é legítima, não adianta falar que isso não existe e ironizar, porque existe e está se agravando. E tem aí a possibilidade de ter que fazer a lei LDO do ano que vem, prevendo um déficit, se o governo não conseguir equalizar os gastos ainda nesse ano. E é isso que a equipe do Haddad, juntamente com o planejamento, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, está tentando fazer, encontrar uma engenharia fiscal que tenha respaldo dos agentes econômicos, que dê credibilidade para o governo, e aí sim poder começar a cumprir as promessas de campanha do Lula. Mas o Lula resolveu fazer todos os anúncios das promessas de uma vez, antes do marco fiscal, e agora está deixando com o ressolto uma fritura do seu ministro da Fazenda, isso não parece nada razoável. Uma coisa é você fritar o presidente do Banco Central, deixado pelo Bolsonaro, que eu já acho bastante desarrasoado, bastante burro. Outra coisa, mais grave ainda, é você incinerar em praça pública um ministro do PT, designado pelo Lula, alguém da extrema confiança do Lula, ou que pelo menos foi por essa razão que foi designado o ministro da Fazenda, pela sua resiliência no apoio ao Lula nos momentos mais difíceis, inclusive se colocando como candidato numa eleição dificílima contra o Bolsonaro. Então, por tudo isso, a fritura contra o Haddad parece pouco inteligente, além de bastante desleal do ponto de vista da presidente do PT. Vai ter consequências, certamente o mercado vai reagir, só para encerrar, e tem muita gente já duvidando que o Haddad vá permanecer no posto se as coisas continuarem descontroladas dessa maneira, porque hoje o Lula teve uma reunião com o presidente da Petrobras discutindo essa questão, haverá outra reunião na segunda-feira, portanto não tem uma decisão de governar a esse respeito, e ela entrando e atropelando a discussão dessa maneira, ela coloca muito mais tensão na mesa. Cabe ao presidente arbitrar isso e dizer que não pode ter fogo amigo no momento em que o seu governo já enfrenta muito fogo inimigo, como a gente viu no 8 de janeiro e em outras manifestações. E aí, Vera, uma dessas promessas, um desses anúncios é o de reajuste linear para os servidores, o governo tinha anunciado aí uma proposta de reajuste de 8%, agora veio a contraproposta, os servidores federais pedindo reajuste de 13,5%. Já era esperado que haveria uma contraproposta e uma tentativa de elevar esse reajuste, né? Pois é, não precisava ser nenhuma mãe de ir lá e nem ter muitas fontes para saber e cravar isso, como eu cravei aqui no primeiro dia em que se anunciou a proposta de aumento linear, porque isso é do jogo sindical, é assim que se faz a negociação trabalhista, desde que o Lula surgiu lá na Vila Euclides nos anos 1970 e continua sendo assim. Então, o mais provável é que se chegue a algo no meio do caminho, embora também nesse caso a equipe do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda defendessem o endurecimento e é 8, é 8, isso foi o que o presidente arbitrou e acabou, fim de papo, não tem mais negociação porque não tem mais dinheiro para dar além de 8%. Aliás, no projeto do marco fiscal que está sendo discutido internamente, tem uma proposta que torna bem mais graduais esses reajustes dos servidores e coloca ali alguma trava em reajustes quando o fiscal estiver descontrolado. Muita gente dentro da equipe econômica defendia que o Lula fizesse os anúncios das bondades, das benesses todas, mas a conta gotas, deixasse para o segundo ano de governo, a partir do segundo e mais perto da eleição, para ser mais generoso. Você vai fazendo gradualmente, até para equalizar a questão fiscal e também para evitar que você dando uma sinalização de gastança descontrolada logo no início, isso pressione o câmbio, automaticamente pressione a inflação e você possa ter um cenário de inflação fora totalmente do esquadro, fora da meta, em que essa inflação coma as benesses que você está dando. Consegue entender, o ouvinte, como é delicada a questão econômica e que não dá para você fazer uma análise simplória, como fazem alguns agentes políticos do quadro econômico, sob risco de prejudicar o próprio governo? Porque se você cria um ambiente de desconfiança, tamanho que as expectativas de inflação e juros e câmbio são jogadas para cima pelo mercado tão demonizado, você come com isso os ganhos que você está concedendo em salário mínimo, em reajustes de servidor, em isenção de imposto de renda para outras camadas. Então, é contraproducente também no sentido de você ficar bem com o seu eleitorado. Então, está tudo muito desbalanceado. A equipe econômica deveria ter a última palavra nessas questões, porque ela que está com os dados, com os números, com os estudos, com os gráficos, mas não é o que está acontecendo. E aí, bom, tem pelo menos uma frente em que pode haver alguma economia para o governo, ou pelo menos estancar uma sangria, que é essa dos fraudadores do Bolsa Família, né, Vera? O governo está passando um pente fino em pelo menos 5 milhões de beneficiários, já anunciou que mais de um milhão e meio devem sair já em março, porque não cumpriam os requisitos. Isso é política pública virtuosa, que tem de ser feita, que tem de ser elogiada, porque é assim que se constrói uma política pública bem feita e duradoura no tempo e com efeito sobre o seu público-alvo. Quando você faz esse tipo de cruzamento, que é simples, você tendo cadastros que o governo já dispõe, e você tira da frente os fraudadores, você abre espaço para, com o mesmo volume de gastos, contemplar quem de fato precisa. Então, você faz política pública focalizada e, portanto, voltada para quem de fato tem de receber e que tem benefício na ponta. Já tem inúmeras evidências econômicas que mostram que política de transferência de renda bem feita e focada em quem precisa, dinamiza a economia, faz ela girar, faz municípios inteiros terem mais crescimento, faz famílias inteiras terem benefícios e ganhos. Então, esse é um dado que tem que ser elogiado, que precisa ser elogiado. Tirar os fraudadores, tirar quem entrou de gaiato no bonde do Auxílio Brasil, até porque o Bolsonaro estava abrindo as comportas porque queria contemplar o maior número de pessoas com o objetivo eleitoral, e aí você consegue fazer a política mais bem feita. Então, parabéns para o ministro Wellington Dias, é isso que tem de ser feito, tem de ser levado ainda mais adiante esse processo de depuração dos cadastros para que o benefício chegue a quem efetivamente precisa. Tem que ter busca ativa também, porque tem muitas pessoas que estão nas ruas, população de rua que nem sabe que tem direito a esse benefício, não tem cadastro algum, muitos não têm nem documento, então o benefício tem que chegar a esses, que são os invisíveis e são os que não estão recebendo hoje. Já estamos em cima do laço do tempo aqui para a música. Hoje é curtinho, né? A gente nem falou da guerra, mas hoje é um ano da guerra da Ucrânia, invasão, na verdade, da Ucrânia pela Rússia, uma invasão unilateral, e a novidade é que a proposta brasileira de um clube de paz, comandado por países que não se envolveram diretamente no conflito, nem mandando armas, nem estabelecendo embargos, nem bloqueios, negociem a retirada das tropas russas de Kiev e da Ucrânia em geral. Ela foi comentada tanto pelo governo Putin como pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ali não temos evidências de que vai prosperar, mas essa efeméride triste de um ano da guerra fez com que todos os lados começassem a buscar saídas para o conflito. Ela ainda está bem longe, a solução desse conflito, mas a gente termina com uma música que prega a paz, que é nosso John Lennon querido, Give Peace a Chance. Até semana que vem, pessoal. Valeu, Vera, um beijo pra você, bom fim de semana. Bom fim de semana, Carol Jeves.